Os alunos do terceiro ano da Escola Dom Pedro II visitaram a Universidade Fevale, nos cursos que mais os interessavam, tendo alguma relação com a arte. A partir disto, os jovens foram desafiados a realizar trabalhos com tendências de criação dentro da área escolhida. A exposição dos trabalhos ocorreu no dia 5 de julho na Escola Dom Pedro II.